Olá pessoal do canal Cultivando Suculentas e Plantas, né? Meu nome é Simone, como vocês já sabem, né? Quem já está aqui há muito tempo. E hoje eu venho com uma semana aí pra vocês, né? Que eu prometi, falei isso semana passada. E tô aqui pra explicar novamente. E passar pra vocês que essa semana eu vou falar só de adubos orgânicos. Coisas fáceis que nós temos em casa e que podemos utilizar no nosso solo, substrato, né? Nas nossas plantas, as que dão flores, frutos, né? Como são orgânicos, né? São coisas que nós temos dentro de casa. E hoje o nosso primeiro vídeo da semana, eu vou falar sobre a casca da banana, tá? Então, já peço pra vocês ficarem até o final do vídeo. Eu tenho algumas dicas sobre a limpeza das folhas, que ficam com muita poeira também. Com uma surpresa da banana que eu vou passar pra vocês, a casca da banana, tá? Quer fazer um bolo, guarda as cascas da banana. E aí ela vai ser muito bem-vinda nas nossas plantas, né? Então, desde já, já peço pra você se inscrever no canal. Deixe o seu like, tá? Compartilhe, tá? Com todas as pessoas. Quem chegou agora, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão assistir esse vídeo, né? Mas sejam bem-vindos, tá? E roda a vinheta, vem surpresa por aí, com dois conteúdos, tá? Tem a banana e mais um. Eu vou explicar pra vocês tudinho. Roda a vinheta. Bom, pessoal, vamos lá à nossa matéria de hoje, que é sobre as nossas bananas. Aqui, eu quero mostrar pra vocês o que acontece, né? Quando nós utilizamos a casca da banana. Né? A casca da banana, pessoal, aqui eu tenho duas bananas picadas, frescas, né? Você utilizou aí, ou vai fazer o bolo, comeu a banana, você utiliza a banana. Eu costumo botar um litro de água. Como aqui é banana d'água, não tem problema, tá? Pode ser qualquer tipo de banana, tá? A banana, ela contém muito potássio, né? Entre outros nutrientes. Primeiro eu vou explicar pra vocês. Depois eu vou explicar por que que eu deixei essa casca aqui, esse pedaço de casca, o que que a gente pode fazer com ela, tá? Aqui nós temos a banana, ela já seca, pelo sol que eu deixo, né? Também é uma forma de adubar nossas plantas. Vou explicar como, tá? Aqui eu tenho um litro de água e essa leiteira também que vai ao fogo, né? No caso, com essas cascas frescas aqui. Aqui eu deixei pra mostrar pra vocês o lírio, né? Da paz. Que o meu lírio, gente, não deu flor ainda, mas não é. Por falta de adubação, por falta de substrato, sim por falta de sol, né? Daquela luzinha do sol, porque ele fica dentro de casa. Mas eu já tô colocando ele, às vezes, pra pegar um pouquinho de sol de manhã pra fazer a fotossíntese, pra florescer. Porque não adianta, a gente pode usar qualquer adubo maravilhoso e a luz do sol, ela completa esse adubo, tá? Então, não adianta só o adubo, né? É imprecedível vocês deixarem as suas pontinhas pegarem um pouco do sol da manhã, né? Essa lírio, ela é nova, não tem nenhum ano. Então, eu acredito que seja por isso. Então, eu deixei aqui também um copo de liquidificador que nós vamos usar. Com essas cascas de banana seca. A leiteira que vai ao fogo, né? E a casca da banana. Como eu vou explicar pra vocês, a banana, né? A casca da banana, ela se crua. Nós vamos fazer o chá, tá? O chá da banana. O chá da casca da banana. E aí, né? Eu vou utilizar aqui, ó. Vou jogar aqui dentro. Pra um litro de água. Eu tenho aqui. E aí, eu vou levar ao fogo pra vocês verem. Vou acabar de explicar pra vocês já, já. Bom, pessoal. Aqui, a gente tá fazendo o chá da banana. Como eu falei, um litro d'água, eu coloco duas cascas de banana. E cada esse processo, você vai deixar ele dois minutos, tá? O fogo ligado, pode deixar dois minutos. Aqui, como eu já deixei, já tem um tempo já, né? Pra adiantar o processo. Então, aí, eu vou desligar o fogo. Desliguei o fogo. E aí, a gente vem e coloca um pratinho aqui em cima. Por quê? Vai fazer, tipo, uma fusão ali naquele chá de banana, né? Então, aquele chá de banana ali, você vai deixar ele esfriar, né? Ele vai esfriar e aí você vai coar ele e vai utilizar como rega na sua planta. Pra ela ter potássio, ajuda muito porque as nossas plantas, ela precisa muito de glicose, né? E ajuda muito o potássio, tá? Na liberação da glicose da nossa planta. Então, ela dá muita flor, né? O potássio ajuda muito na floração e na frutificação. Primeiro, nós sabemos que a planta, ela tem que dar flor pra depois frutificar, né? Isso aí nós usamos também em hortaliças, em pé de goiaba, pé de tomate, né? Quem tem aí aquelas hortaliças, né? Tomate, quem planta pepino, essas coisas todas, essas hortas todas que dão frutos, né? Que dão legumes. O potássio também é muito bom. E aí a gente vai regar a nossa... Deixa ela em fusão por 10 minutos. Espere esfriar, tá? E aí a gente vai regar com aquela água que tá lá fervendo, que tá em fusão. Esfriou, vem com ela, né? Não vai jogar água quente na sua plantinha. Esfriou, aí você vai e rega. Pode ser de uma vez por semana, né? De sete em sete dias, aquele chá da banana. Faz muito bem pras bananas, pras plantas, pras raízes, né? Então é isso. O segredo do chá da banana é esse, né? Independente daquelas bananas estar lá dentro, né? Depois que a gente vai coar aquele líquido, utilizar ele como rega nas plantas, aquelas cascas de banana, elas servem pra pessoas que têm composteira. Também serve pra fazer um outro adubo aí que eu vou, né, durante a semana explicar pra vocês. Não precisa jogar aquela casca de banana fora. Tudo é utilizado, pessoal. Então, vamos pra esse adubo aqui. Isso aqui eu vou falar depois. Isso é um outro benefício. Aqui eu deixo secar, ó. Como ela fica crocante. Crocante. Bem seca, ó. Né? E aí a gente vai pegar essas folhas aqui. Essas folhas não, essas cascas. E vamos botar dentro do liquidificador, tá? Vamos dar umas quebradinhas nelas. Como ela tá bem... Muito tempo no sol, não tem problema. Ó, vai... O liquidificador vai dar tempo. Tá vendo como ela se desfaz fácil? Essa parte aqui eu também utilizo, tá, pessoal? Não tem problema, não. Ela também se desfaz quando ela tá totalmente seca, né? Ou também podemos, as pessoas que querem ter rapidez, não querem esperar o sol, podemos também assá-las, né? Botar elas no forno que elas vão ficar assim mesmo. Ó, quebra tudo. Esfarela. Eu vou fazer um pouco aqui pra vocês verem. Vou botar aqui pra nós... Com uma mão só, é meio complicado, né? Com uma mão. Com uma mão ó... Vamos deixar ela bem em pózinho, tá? Bom, aqui já deu para dar uma... Deixa eu tirar aqui. Acontece. Ao vivo é assim mesmo. Bom, aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Vou botar aqui. Para vocês verem. Vira uma... Tipo uma fibra. Né? Ó. Está vendo como é que ela ficou? Como é que a gente vai usar dessa forma aqui? Essa casca de banana. Moeu no liquidificador. Aí você vem aqui. Ou você mistura ela no substrato. Se você for preparar um substrato. Ou você vem com ela aqui, ó. E vamos botar nas beiradinhas aqui. Não coloque nunca nenhum adubo próximo da nossa raiz, tá? E assim a gente vai espalhando aqui, ó. Do lado. Bom, essa é... Aí nós vamos regar. Né? Eu não vou regar aqui por causa que eu estou aqui na mesa. Aí você vai regar porque o adubo líquido, ele já vai direto para a raiz. O adubo líquido, o que que acontece? Ele é bom para as pessoas que têm tempo, né? Para ficar ali cuidando. Mas aquelas pessoas que trabalham fora e aí sai muito, viaja. O sólido é melhor. Esse aqui que eu estou fazendo, tá? Porque você vai dar... Ela está adubada. Aí você vai regar. Toda vez que você for regar, isso aqui vai entranhando aos poucos, liberando o potássio para a sua planta, tá? Que é muito importante. Esse é o adubo sólido da banana, né? Que é o... Vira esse farelinho aqui, tá? Botou a casca para secar, deixa lá. E um mês, mais ou menos, 20 dias, ela vai estar assim se o sol estiver bom, né? Aqui no rio demorou um pouco porque aqui está muito frio. Mas aí eu sempre... Deu aquele sol forte, eu boto ela lá fora. E aí vira esse biscoitinho, leva para o liquidificador, como eu falei, né? E façam isso. Tá bom, pessoal? Para quem não tem tempo, esse é melhor. Tá? Toda vez que for regar, vai absorver o potássio da casca de banana. Por que que eu deixei esse... Essa água aqui? Vou explicar para vocês. As cascas de banana que estavam aqui, que eu fiz o chá, que está ali esfriando, para quando esfriar eu regar minhas plantas, né? Então, a casca de banana, pessoal, essa aqui, ela serve, sabe como... Vocês nem imaginam. Ela serve como um paninho para passar nas nossas folhagens. E elas ficam assim, brilhosas. Além da celulose da folha, absorver o potássio, você vai estar limpando. Você sabe que o nosso lírio, o nosso antúrio, entre outras, né? Tem mais aqui atrás, só que é de água, não tem problema. Podemos fazer assim, ó. Como eu estou com uma mão só, você vai pegar, dobrou a banana, tá? A parte de dentro dela, pessoal, você vai passar na banana. Segurando embaixo, você vai estar limpando a banana. Isso vai dar um brilho enorme para ela, além de você estar passando uma vitamina para ela, para as folhas, tá bom? Então, nenhuma folha gosta de ficar empoeirada. Atrapalha a fotossíntese dela, tá? O oxigênio, ela libera gás carbônico à noite. E durante o dia, né, ela precisa absorver o oxigênio para a noite liberar gás carbônico, né? Então, eu quero ver se eu consigo fazer aqui, mas eu não consigo. Espera aí, só um minuto. Beleza, vem aqui rapidinho. Bananã? Ah, só um minutinho. Aí, eu vou fazer para vocês verem. Como é que... Segura aqui, por favor. Aqui. Olha só, vocês vão pegar, tá vendo a casca da banana? Banana, as costas dela e vocês vão passar aqui na folha, olha. A minha, ela não está com poeira porque eu sempre faço. Aqui, ó. Tá vendo? Esse é o lírio. E aí, como eu falei, você vai estar limpando e passando uma vitamina nela. Ó, tá vendo como ela já vai? A vitamina da banana vai saindo aqui. E aí, aqui, entendeu? E aqui nos... Ó, esse daqui está um pouquinho, eu deixei empoeirado para vocês verem, ó. Como é que muda. Pode vir aqui perto. Tá vendo? Isso é ótimo, tá? Passar o potássio na folha. Também, essa semana, eu vou estar mostrando para vocês. A bráctea, né? Também fica empoeirada. Não tem problema passar nela, tá, pessoal? Nós sabemos que isso aqui é a bráctea e aqui que é a flor. E aí, você limpa. Tem que ter todo um cuidado, realmente, com as nossas plantas, né? E ela fica brilhosa, a folhagem dela. Então, obrigado, tá? Pode deixar. Então, né? Já deu para entender. É muito interessante, né? Eu acho que ninguém sabia disso, né? Então, já vale seu like, tá? No canal Cultivando Suculentas. Já chega para ficar. Convide os amigos. Compartilhe, tá, pessoal? E vamos lá. A banana... Nunca desperdice a casca da banana, tá? Potássio libera a glicose. Tem como fazer vários tipos de... Deixa eu pegar o chá aqui para vocês verem, ó. Como é que fica. Tá vendo? Depois você vai coar, você vai ver que ele vai ficar um pouco grossinho. Essa calda, ela vai ficar um pouco grossinha, tá? E aí, eu costumo fazer um por um, né? Como aqui tem um litro de água para duas bananas d'água, que era grande. Mas você... Eu vou deixar em fusão ainda. E aí, ficou em fusão, esfriou. Aquele é o adubo líquido, tá? Ainda tem outro para eu explicar para vocês. Que está aqui. Essa água está aqui, né? Sem nada. E aí, aquelas bananas lá, também... Essa daqui, como eu usei para limpar as folhas, para mostrar para vocês. Que também podemos limpar as folhas com a casca da banana, a parte de dentro, tá? Vai estar passando potássio também para ela e ajudando a celulose dela a absorver o potássio, tá, pessoal? Não é só a raiz, né? É as folhas. O potássio, ele é muito bom para tudo, né? Aí, essa aqui que eu deixei, já é outra forma de adubo, né? Eu já falei dessa num vídeo lá atrás, no começo, quando estava começando o canal. Que não tem muito tempo, né? O canal é novo. Tem um mês. Então, você pica a banana do mesmo jeito que você vai fazer o chá. Se não quer ferver, você pica. Eu vou jogar aqui, não tem problema. Você pode jogar inteira ou picada. Jogou, vamos supor que eu joguei mais bananas aqui dentro. E você tampa, né? Com um pirizinho também e deixa três dias. Deixando três dias para ela acontecer o quê? Ela vai passar para a água o potássio dela, as substâncias dela, entendeu? E aí, depois de três dias, ela vai estar com uma espuminha aqui em cima. Não tem problema, não tem problema. Você retira as cascas da banana. E aí, você pode acrescentar também mais um litro d'água. Sempre um para um. Meio litro, bota mais meio litro. Tá? Não tem problema. Duas cascas de banana para um litro d'água. Ou chá, ou esse aqui que fica de molho três dias. E aí, você vai regar sua plantinha. Aqui eu vou molhar um pouco para vocês verem aqui sobre o adubo sólido. Não tem problema de molhar. Molha bastante em cima dessas palhazinhas da banana. E ela vai lá para dentro. Tá? Vai absorver. Entenderam, pessoal? Se ficou alguma dúvida, vocês me falam no comentário, tá? O que eu tentei passar para vocês foi isso. Temos como utilizar a nossa banana, a casca da banana, de três formas. Como chá, seca, moída no liquidificador, como adubo sólido, para quem não tem tempo de ficar regando com adubo, né? Ou você já rega, sim, com o adubo líquido, né? Da banana. Como nós sabemos, o potássio é uma substância muito boa. Tá, pessoal? Então, deixe nos comentários as dúvidas, tá? Qualquer coisa pode falar comigo. A Simone aqui do canal Cultivando Suculentas agradece. Dá flores, tá? É muito importante vocês fazerem esse adubo para as flores de maio. Para tudo quanto é flor, folhagem e frutos. Não tem problema, né? Eu expliquei lá atrás, num vídeo anterior, sobre o ferro, né? Tem um vídeo lá atrás sobre o ferro, sobre a palha de aço também, tá? E daqui a pouco eu venho com mais uma opção para vocês, de uma coisa simples e barata para vocês utilizarem nas suas plantas. Tá? Esse é o meu lírio. Está muito bonito, né? Limpinho com casca de banana. Também tem um outro adubo aí, pessoal, especial para vocês passarem na folha, que eu vou explicar no próximo vídeo. Tá bom? Então, um grande beijo do canal Cultivando Suculentas. E hoje nós falamos sobre a banana, a casca da banana e o potássio. Tá bom? Já chegue para ficar. Dê o seu like. Um beijo grande no coração. Tchau, tchau. Tchau.